Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de currutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem derá, porque você não me bloqueou Eu paro de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que chama da mensagem, mas liga só se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um deles E matar não, essa internet virou a arma da sua mão Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que chama da mensagem, mas liga só se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um deles Me mata não, essa internet virou a arma da sua mão Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de currutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem derá, porque você não me bloqueou Eu paro de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que chama da mensagem, mas liga só se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um deles E matar não, essa internet virou a arma da sua mão Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que chama da mensagem, mas liga só se eu ver Faz um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um deles E matar não, essa internet virou a arma da sua mão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Os reis de baladar estão na casa, pô A respeito Essa é a tropa da 038 O pesadelo da concorrência Tava tão tristonho quando ela apareceu Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Espremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Fazer o quê? Mas é somente ela que me satisfaz E me diz o que ela significa pra mim Serra é um morango aqui no nordeste Tu sabes, não existe Sou cabra da festa Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Vem no beat que o Lucas fez É buk, buk, buk Ah, amor Ai, 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 amor É amor E amor Vai na cama Vem no beat que o Lucas fez Apesar de com a cara Vem no beat que o Lucas fez Tava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo, espremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz E diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango antigo nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Vem no beat que o Lucas fez É buquivo que... É amor... É amor... É amor... É muito amor... O que eu mais quero é te amar na praia Ah... 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 Diz eu te amo bem na tua cara Ah... 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 Diz eu te amo bem na tua cara Ah... Ah... É o netazinho falando te amou Quero dizer, eu te amo, vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Dá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia E se eu te amo, vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz, eu te amo, vem na tua cara Ah, 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 ah I knew anyone that felt like gone I've found it forever chasing me Eu te amo, eu te amo, eu te amo, vem na tua cara Sem saber, virou o olho, sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer A culpa foi da bebida A culpa foi da bebida Você não iria falar A rapariga está no seu DNA A culpa foi da bebida A culpa foi da bebida A culpa foi da bebida Esse daí é o DJ SD, porra, o vagabundo mais respeitado de Brasília É ele, porra, é ele, porra, é ele, porra E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades 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 Todo dia ela quer colar com nós Envolvida com a tropa dos cowboys Desde pequena, quando alguém perguntava o sonho dela Ela respondia Cowboy, eu droguei de cowboys Só sinto pros cowboys Meu bicho é cowboys Eu droguei de cowboys Só sinto pros cowboys Vê te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Eu sou o barulho das comunidades É o barulho das comunidades Só sinto pros cowboys Meu bicho é cowboys Vê te bota forte, te arrepia de ouvir a voz Eu sou o barulho das comunidades Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu amo palavras, valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo, te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Tá foco, se a gente faz tinto do lobby Quinto é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tô pedindo um potinho Botando um rai até de manhã Ah, 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 ah Um lobby gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Pedindo um potinho Botando um rai até de manhã Ah, 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 ah Um lobby gostosinho, safadinho Vai até de manhã Vai até de manhã Ah, 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 ah Um lobby gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Jacarezinho, manda pra elas DJ no carpete Um vice-librada Falando de um bar Bebitoras pra poder ficar Beijinho, grande amor Não sei o que fazer Amigo loco, tolo e gay pra te dizer Mandar um recado e um beijo meu Sei que ela não pede o programa seu Mas não abre a porta nem tem celular Então só tem o jeito dela me escutar Vai louco, tolo, diz que eu tô Completamente apaixonado No rouco de amor Diga por favor Fala e no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Pumba 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 P O que a língua tem culpa travou, o que você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vim de tudo nessa vida a gente que gosta de tapa e alguns de carinha É o LB no toque do som Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí pra asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí pra asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí pra asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala É o LB no toque do som No toque do som Calor, o que a língua tem culpa travou, o que você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vim de tudo nessa vida a gente que gosta de tapa e alguns de carinha É o LB no toque do som No toque do som Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí pra asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí pra asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí pra asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você E quase mentira que cê fala É o L beat no toque do som Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo E passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Eles amam ouvir dizer pra mim assuntos sobre ela Mesmo sabendo que a gente nem tá mais junto Tento te esquecer, curti nas baladas da vida Afogando minhas magnetas de boteco sujo Me diverti com mulheres sem graça Tentei achar um ponto positivo Só atração sem sentimento é nada Fantasiei para a cena contigo Que é minha favorita E faz do jeito que eu gosto Sentadinha por cima de mim que eu perdia meu foco Que cardinha por cima de mim que eu perdia meu foco Rebolava e ia até o chão sem derramar o copo Em toda ocasião eu dei meu máximo O seu melhor ouvi quando tava demais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia